Mas nós queremos dar a devida estatura pra ele. Até, sem citar país aqui, pra não criarmos problemas, já que eu sou presidente eleito, né? Teve país que burlava a questão de fazer comércio, outros, né? Sem respeitar as clausas do Mercosul. E o Brasil, como o PT estava governando, dava-se liberdade total. Então o que nós queremos, é a ideia do Paulo Guedes, é minha também, nos livrarmos de algumas amarras do Mercosul. Você pode ver, até pela cláusula democrática, nunca a Venezuela poderia ter entrado no Mercosul. E agora, mesmo dentro, vamos supor que nada de errado tivesse acontecido no passado, pelas cláusulas democráticas, a Venezuela não deveria mais participar do Mercosul também. Venezuela fez parte da pauta da conversa com o presidente da Colômbia, por exemplo? Alguma coisa no sentido de... Não, não. Foram conversas protocolares. Tive conversa com outras autoridades de vários países. Entrou o assunto Venezuela e pedem ali que o Brasil participe de uma forma ou de outra para solucionar esse problema. Afinal de contas, são cidadãos, são nós irmãos, que estão passando seríssima dificuldade com a ditadura de Maduro. Mas há alguma conversa sobre intervenção no regime venezuelano? Da nossa parte, não existe isso daí. O Brasil sempre vai buscar a via pacífica para resolver esses problemas. Se nós tivéssemos feito a lição de casa, lá no governo do PT lá atrás, mas sabíamos que o PT não faria essa lição de casa, eu acho que a questão da Venezuela poderia ter sido resolvida já. Mas o PT sempre admirou o governo Chávez e depois de Maduro, de modo que chegamos numa situação agora onde os mais pobres estão sofrendo e muito, fugindo a pé para o Brasil, depois de não ter sequer mais o que comer em seu país. E a conversa com o presidente Donald Trump? Ele mesmo publicou no Twitter que, além das congratulações, falou-se em comércio bilateral e em relação com as Forças Armadas. O que mais teve nessa conversa? Foi uma conversa um pouco mais demorada que as demais. Isso esteve na pauta. Mas vamos aprofundar a nossa conversa num futuro contato. Com toda certeza, eu pretendo, os Estados Unidos ainda no corrente ano, levaria a minha equipe, meu vice-presidente, o general Mourão, quem sabe o João Heleno também, para essa pauta militar tratar com eles. Agora a pauta comercial iria o Paulo Guedes. E nós temos muito o que ampliar o nosso comércio, sem desmerecer o comércio com outros países do mundo. Sobre o seu vice, general Mourão, ele já deu a entender que não tem intenção de ser um vice decorativo. Que papel tem ele no seu governo? Nem eu quero um vice decorativo. O que eu tenho a falar para ele é que eu não sou capitão nem de general. Nós somos soldados do Brasil. Ele é uma pessoa que integrou o alto comando do Exército, extremamente gabaritada, qualificada, tem uma bagagem cultural muito grande. Apenas faltava para ele a malícia para conversar com a imprensa. Então, a forma como ele conversava, a imprensa, de forma maldosa, levou para o outro lado, de modo que transpareceu que tinha algum atrito com ele. Nenhum atrito com o general Mourão. Ele é um grande amigo, um grande companheiro, um grande patriota, que, mais do que vice, será um conselheiro nosso, de primeira hora e a qualquer momento. E o povo brasileiro pode ter certeza. Tem um vice ao teu lado que quer o bem do seu país. Deixa eu falar da imprensa, então, um pouco, presidente. O senhor, no seu discurso ontem, primeiro na internet, fez crítica à grande mídia. Depois, quando o senhor falou na transmissão às televisões, o senhor disse que o brasileiro será a sua testemunha de que esse governo vai respeitar a democracia, a Constituição e a liberdade. Minha pergunta é simples. Liberdade de expressão, tem limite para o senhor? Olha, quem vai impor limite é o leitor. Tem certos órgãos de imprensa que caíram em descrédito por ocasião das eleições. Sem citar nome aqui. Por si só, estão perdendo assinantes. Ou perdem telespectadores. Então, quem vai limitar isso vai ser, realmente, o cidadão na ponta da linha. E foi dado um grande recado para essas mídias que ousaram tomar partido político. Então, o controle para o senhor é o controle remoto? É o controle remoto, nada mais além disso. Inclusive, nós não queremos a propaganda, a nossa TV oficial, a ideia nossa privatizar ou extinguir. Não podemos gastar mais de um bilhão por ano com uma empresa que tem traço de audiência. Nós preferimos confiar na mídia tradicional quando o governo quiser fazer os seus anúncios, que tem que fazer, que tem certos programas, que nós só podemos atingir com o apoio da grande mídia. Presidente, o que o senhor espera encontrar no Palácio do Planalto? O senhor já disse que a transição já começou oficialmente, provavelmente, semana que vem. Quem publica em diário oficial é o presidente Temer. Mas os dados que já estão chegando, da administração direta, logo chega da indireta também, lhe dão que tipo de sinais? Alguns dados são estarecedores, né? Quantidade de funcionários e algumas estatais. Certas despesas, certas estatais que são deficitárias, servem apenas como cabide de desemprego. Nós não vamos fazer nenhuma maldade com o servidor público e nem vamos simplesmente desfazer desse nosso capital sem muita responsabilidade. Eu tenho certeza que todos do mercado e até do povo ficarão satisfeitos positivamente da forma como trataremos essas questões inerentes ao governo federal. E como é que o senhor espera que sejam os dois últimos meses do governo Michel Temer? Olha, depender de mim, da mais perfeita harmonia. O telefonema que recebi do Michel Temer, ele estava muito solto, tranquilo. Me parabenizou, eu senti na voz dele que ele estava tranquilo. Pretendo que a semana que vem seja a primeira pessoa a procurar para agradecer pessoalmente os votos de boa sorte. E tenho certeza que eu conheço quase todo mundo do governo dele. Porque, afinal de contas, são 28 anos em Brasília. Eu acho que essa transição será bastante tranquila e será feita com muita responsabilidade, pode ter certeza. O senhor abriu essa entrevista falando do respeito à oposição, que a oposição pode muitas vezes até ajudar. Eu queria falar um pouco sobre as forças dentro do Congresso Nacional. O seu partido, o PSL, teve o número de cadeiras sexto aplicado, quer dizer, seis vezes pelo menos. Com a cláusula de barreira, isso pode aumentar. Mas para aprovar a reforma, o senhor vai precisar conversar com o PSDB e com o MDB, pelo menos. Como vai ser essa busca pela governabilidade, inclusive com a oposição? É que eu tenho falado, né? A questão da mesa diretora. Geralmente o presidente não se mete nessa questão. Porque, senão, ele ganha inimigos eternos lá dentro. O que eu tenho falado para a minha bancada é que eu gostaria que nós não lutássemos pela presidência da Câmara. oferecer-se para um outro partido ali. Não tem mais partido grande no momento, né? E assim fosse a distribuição dos demais cargos da mesa diretora. Seria um início, um gesto de humildade da nossa parte que nós queremos que todos participem do governo. Mas alguns dos recém-chegados do seu partido ao Congresso Nacional têm essa sede, essa vontade já de buscar lideranças. Como vai ser essa desmobilização de ânimos agora? O que eu entendo é que, pela minha experiência de parlamento, as vagas da mesa devem ser ocupadas porque a gente já tem um mandato. O meu partido, se não me engano, dos 52, são 46 novos. Não deixa de ser pessoas competentes. Mas eles têm que entender que, pela governabilidade, seria bom nós aqui diversificarmos entre os partidos os cargos da mesa diretora. É simples, assim como o senhor pregou durante toda a campanha, fazer política com o Congresso? Sem oferecer algo em troca? Olha, eu cheguei a ter oito ou nove reuniões com um grupo de parlamentares. Chegamos a ter um pouco mais de 120 que concordaram com aquilo que nós estávamos propondo. Porque eu viajei o Brasil todo e comecei a levantar os problemas regionais, estaduais, os problemas de bancadas e como resolveram sem dinheiro. Isso tudo era colocado na mesa nessas reuniões e 95% dos parlamentares concordaram com todas aquelas propostas. Apenas 5% não concordava. E assim sendo, a gente pretende botar um pacotão de medidas que vai atender o agronegócio, a agricultura familiar, vai atender a segurança jurídica que o homem do campo precisa, atende a questão da segurança pública para que nós possamos exercer de fato o legítimo direito à defesa, atende as forças armadas. Quando se fala em retaguarda jurídica, atende os nossos policiais civis, militares, federais. Então, esse pacotão de medidas, todos se beneficiam. E uma vez todos se beneficiando, o Brasil fica melhor para todo mundo. O que eu tenho colocado na cabeça dessas pessoas, e eles concordam, e eles têm também dado muitos conselhos para mim que são muito bem-vindos, é que o Brasil estando bem, nós estaremos bem. E não um partido, um político estando bem, é que o Brasil estará melhor. Pelo que eu estou entendendo, o senhor quer levar os votos, os 58 milhões, para a mesa de negociação quando for falar com esses parlamentares, para chamá-los para essa conduta. Mas, por exemplo, só para cristalizar, o senhor é favorável à manutenção do atual presidente da Câmara do Cargo, então, à recondução? Não, não posso falar que eu sou... Tem vários nomes ali, né? Eu vi o João Campos, por exemplo, de Goiás, já se lançou o candidato, o Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, o Jacobo, que faz parte da mesa, entre outros que vão aparecer. Um presidente não pode entrar nessa briga. O que eu tenho dito ao meu partido, que gostaria que houvesse uma compreensão, o PSL ocupasse uma função na mesa. Não a função de presidente da mesa. Isso eu falei que eu gostaria, então o tempo verbal não é afirmativo aqui, para que nós possamos realmente ter mais gente responsável pelo futuro, pela condução das propostas que nós queremos aprovar no parlamento. Eu vi que o senhor respondeu a mensagem que recebeu do candidato derrotado, Fernando Haddad. Em relação aos outros postulantes da presidência, o senhor pretende procurar também Ciro, Marina, Alckmin? Eu converso com eles, né? Apesar da campanha de um de outros ser bastante agressiva, e não foi agressiva de forma construtiva, né? Foi para tentar a minha desconstrução, eu relevo isso tudo e estou pronto a conversar com qualquer um deles. O presidencialismo de coalizão, como é chamado, ele parece ter se transformado, e a gente falava disso agora, no presidencialismo de cooptação, ou de corrupção. O senhor acredita que a lua de mel que dizem que sua com o Congresso será mais curta? Será suficiente para dar o tom dessa conversa? Olha, eu tenho 28 anos de parlamento. Me dou bem com 95% dos parlamentares. Eles acreditam em mim. Eles têm consciência do que foi essa campanha, né? Como é que nós, do nada, chegamos lá. Quem não queria estar na minha situação, uma vez sendo político? Então, em parte, esse exemplo, muitos querem seguir. Entendo que os mais novos querem seguir esse caminho. Eu costumo fazer até uma brincadeira, né? Todos nós queremos conversar com o Sérgio Moro um dia, mas não em Curitiba. Eu acho que isso calou e vem calando na consciência dos parlamentares. Se bem que eu ouso dizer que a maioria são pessoas honestas, são decentes e querem o bem do Brasil. Mas, muitas vezes, se acomodam com os líderes que não estão muito bem intencionados. Então, é esse paradigma que a gente vem quebrando ao longo do tempo e espera que, dessa forma, nós venhamos conseguir a maioria de modo que o Brasil seja melhor para todos nós. Entre as pautas que o senhor já tem colocadas e colocou durante a campanha, está uma revisão do Estatuto do Desarmamento. Durante a campanha eleitoral, isso foi compreendido por alguns como arma distribuída para a população, possibilidade de andar armado, né? O porte. Mas, o senhor pode explicar que revisão é essa? Olha só, tivemos um referendo em 2005, onde dois terços da população decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Então, não temos que respeitar a vontade popular. O governo é do PT e foi desrespeitado. Ou seja, um dos dispositivos lá do Estatuto do Desarmamento diz que você tem que comprovar a efetiva necessidade para comprar uma arma de fogo. E quem decide isso é a Polícia Federal, que é orientada pelo Ministério da Justiça e até mesmo pelo próprio da República. Esse poder subjetivo do delegado da Polícia Federal nessa hora vai diminuir? Não. A orientação nossa é que a efetiva necessidade está comprovada pelo estado de violência que vive o Brasil. Nós estamos em guerra. Todo mundo diz isso aí. Vocês da imprensa mesmo dizem isso aí. Agora, o que queremos é mexer na lei isso aí e também diminuir em vez de 25 para 21 anos de idade. E mais ainda, dar o porte definitivo para o cidadão. Não podemos, periodicamente, de 3 em 3 ou de 5 anos, me desculpa, a posse de arma de fogo, para o cidadão. Porque viram o IPVA das armas. Não podemos criar mais um encargo para quem quer ter uma arma dentro da sua casa para defender a integridade da sua família. Mas a arma, então, é dentro de casa, dentro da propriedade rural para proteger-se? A posse de arma de fogo, sim. Agora, o porte de arma de fogo tem que ser flexibilizado também. Eu fico pensando, por que um caminhoneiro não pode ter a posse de arma de fogo? Imagina, se coloca a sensação do caminhoneiro que dormiu num posto, um sono pesado, acorda dia seguinte, não tem nenhum estepe mais no seu caminhão. Então, você casar isso com o excludente de licitude, que eu digo, que é em defesa da vida própria e terceira, patrimônio próprio e terceira, pode ter certeza que a bandidagem vai diminuir. Porque um caminhoneiro armado, ao reagir, alguém estiver furtando ou roubando o seu estepe, ele vai dar um exemplo para a bandidagem. É o seguinte, olha, ele atirou, o elemento foi abatido, inlegítima defesa, ele vai responder, mas não tem punição. Vai diminuir a violência no Brasil com toda a certeza. Inclusive, dados a estatística, você vê, quando aumenta o número de alta resistência por parte da Polícia Militar, a violência diminui naquela região. Mas, presidente, a Procuradoria-Geral da República já se posicionou contrária a essa flexibilização, porque, para saber se de fato ele se defendeu legitimamente, precisa haver uma investigação. Não, você, eu digo, você responde, mas não tem punição. Logicamente, não tem punição se for, se for realmente está furtando, roubando, ameaçando a vida de terceiro. Nós temos, se alguém entra na tua casa hoje em dia, menos você com uma arma legal, se você dá vários tiros àquela pessoa, ela acaba não morrendo, você responde por tentativa de homicídio, o outro responde por invasão do domicílio. Devemos acabar com isso aí. Um caso claro, típico, que a gente mostra que tem muita coisa errada no Brasil, é o caso do Ana Rickman, onde um elemento entra no hotel, dá dois tiros numa mulher, o cunhado da Ana Rickman rola com o cara, com a arma do cara, dá três tiros na cabeça dele, e ele está, o Ministério Público de Minas Gerais, está o tempo todo querendo colocá-lo no tribunal de júri por excesso. O senhor não tem receio que essa arma que o cidadão pode vir a ter com mais facilidade em casa seja levada para dentro do carro, para a escola, para uma discussão de trânsito e nós tenhamos incidentes maiores. Olha, se for pensar dessa maneira, vão proibir dirigir carro no Brasil. Quem tiver uma arma vai ser responsabilizado por ela, porque se ela cair na mão de terceira vai ser responsabilizada, a não ser que ele participe antes desse extravio ou furto dessa arma. Agora, quem quer fazer a maldade não precisa comprar arma no mercado. É fácil no mercado paralelo, no mercado negro, você conseguir uma arma de fogo. nós devemos abandonar o politicamente correto, achar que todo mundo desarmado, o Brasil vai ser melhor, não vai ser melhor. Eu gostaria, eu estou vendo que várias pessoas aqui, não sei se tem alguém armado, mas se tivesse três ou quatro armados, teria certeza absoluta que não entraria um maluco para aquela porta e faria uma maldade aqui dentro. A arma de fogo, mais que garantir a vida de uma pessoa, garante a liberdade de um povo. Este está entre os seus principais ou primeiros atos como presidente? Entre vários outros que apresentaremos, se bem que vamos tentar no corrente ano, a bancada da segurança está bastante empenhada, mudar o estatuto no corrente ano. Ok, presidente, dias antes, para mais um assunto apimentado aqui, dias antes da eleição, uma semana antes, o senhor falando para a multidão, chegou a falar que vai fazer uma faxina e esses marginais, disse o senhor de vermelho, serão banidos. O que isso significa na prática a partir de 1º de janeiro? É os que não respeitam a lei. Você pode ver, quando você vê o pessoal do MST invadindo propriedades, depredando, matando animais, tocando fogo em prédios, você fica indignado com isso aí. Muitas vezes você entra com uma data, com uma ação de reintegração de posse e ganha. E o governador, tendo em vista de um partido que apoia o MST, não cumpre essa ordem judicial. Nós temos uma legislação bastante dura para que esses que temam viver à margem da lei sejam enquadrados. No que depender de mim, qualquer invasão que seja feita pelo MST como pelo MTST, terá que ser tipificada como terrorismo. É o que nós queremos fazer, cumprir a lei e a propriedade privada é sagrada. Não interessa ser urbana ou rural. Esse projeto vai para o parlamento também? Vai. 90% do que eu quero fazer passa pelo parlamento. 10% apenas por uma caneta presidencial. Mas um presidente também tem que estar disposto ao diálogo, a conversa. O senhor pretende conversar com os movimentos sociais? O movimento social que invade, que depreda, que faz essa barbaridade que é o MST, eu acho que não tem que conversar com eles. Tá certo? Ele tem que se enquadrar a lei, deixar de praticar esses atos. Hoje em dia, o fazendeiro vive aterrorizado por esses que invadem a sua propriedade. E não devia ser assim, devia ser o contrário. Por isso que eu quero armar o fazendeiro. Ele tem que ter o poder de reagir. Assim como invadir uma propriedade rural é crime, invadir um apartamento, uma casa também é crime. Para a saúde pública, presidente, o senhor vai manter ou vai extinguir o programa Mais Médicos? Da forma como o Estado vai ser alterado. Em qualquer lugar do mundo, se você for médico, for querer trabalhar lá, você faz uma prova do Revalida. Você tem que fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Agora, o programa Mais Médicos criado pelo PT foi para atender, em parte, a ditadura cubana. Em torno de um bilhão, 200 milhões de reais por ano vão para a ditadura cubana. E mais ainda, fala-se muito em direitos humanos. Pegue uma médica ou uma profissional que está com jaleco de branco cubana e pergunte se tem filhos. Ela geralmente responde que tem. Onde estão? Estão em Cuba. Então, o cubano não pode trazer seus filhos menores para o Brasil, além de 75% do seu salário ser confiscado para atender a ditadura cubana. Para fazer tudo isso, o senhor tem um enorme desafio que é o ajuste fiscal do governo. O Paulo Guedes já falou que para isso que é acelerar privatizações para fazer caixa, impedir que o governo continue gastando mais do que arrecada. Por onde começaria essa linha de privatizações? Olha, pelas deficitárias. Nós temos que ter responsabilidade em privatizações. Ali tem servidores. Tem algumas estatais que não vão bem das pernas exatamente pelas indicações políticas. Nós faremos essas indicações que não serão políticas. Estatais têm que cumprir as suas metas. Se não cumprir, você tem que realmente partir para a privatização, com toda a certeza. Agora, mesmo assim, eu acho que tudo aquilo que não for função do Estado, nós temos que, com responsabilidade e com um modelo justo, partir para a privatização. Eu quero agradecer muitíssimo essa entrevista e lembrar que esses milhões de votos também se transformaram em votos de responsabilidade e confiança no senhor. Já estou ficando uma fisionomia de mais velho, reparou? Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Uma boa noite e sucesso para o senhor. Obrigado. Bem, eu agradeço a sua companhia até aqui nessa entrevista exclusiva, a primeira do presidente eleito do Brasil. Você vai acompanhar a cobertura completa da sua companhia